Olá pessoal, eu sou o Josuíno, técnico da Jota Pan. Vou apresentar para vocês a receita do pão de batata doce da Jota Pan. Me acompanhe o passo a passo da receita. Olha pessoal, aqui assim é o produto pão de batata doce da Jota Pan. É um produto fácil de fazer. Eu vou colocar na maceira 2 kg de mistura Jota Pan, pão de batata doce. Vou colocar 30 gramas de fermento biológico seco. Vou misturar os secos em 2 minutos na primeira velocidade. Olha, vou colocar água aos poucos, 900 ml de água. E vamos bater até conseguir o ponto de véu. Olha pessoal, chegou o ponto de véu, com o batimento mais ou menos de 10, 12 minutos na batedeira. E vocês, pegou o ponto de véu aqui, pode trabalhar tranquilamente. Agora vamos levar para a mesa. Olha pessoal, agora vamos dividir a massa em pedacinhos de 40 gramas. E vamos modelar ele e colocar ele nas formas desejadas. Agora vamos bolear a massa para levar para a assadeira. Vou passar no amido, que é uma decoração. Vocês podem usar do jeito, o modelo, vocês podem modelar qualquer tipo de modelo. Passa no amido só por causa da decoração. Depois já todo pronto, está na assadeira e a gente vai levar para o armário e vai fermentar por mais ou menos 1 hora e 20. Olha pessoal, já foi fermentado, está na hora de ir para o forno. No forno turbo, 150 graus por 12 minutos. E no lastro, 180, 190 graus, dependendo da altura do forno, por também os 12 minutos. Estamos aqui finalizados o produto. Tomo batata da Jota Pan. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez aqui na Padaria 2000. Tchau, tchau.